Música Na noite da última quarta-feira, 27 de junho, a Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais realizou audiência pública no bairro Diácono João Luiz Possobon. O objetivo da reunião foi de ouvir os moradores sobre o projeto de lei do Poder Executivo que define como área especial de interesse social uma fração de terras localizada na região. A audiência pública visa dar uma satisfação, pedir a opinião e saber quais as necessidades do bairro, dos bairros que estão próximos e que se relacionam com essa área que vai ser considerada ou não área especial de interesse social. Essa área é uma área que tem um loteamento a ser feito para casas populares, pessoas de baixa renda, até um e meio salário mínimo. São mais ou menos 400 casas, mais ou menos 1.600 pessoas que são acrescidas num determinado local e que causam um impacto na vida de toda a vizinhança, seja no atendimento médico, em linhas de ônibus, tudo isso é levado para a comunidade dos bairros em redor. E aí vai ser discutido e depois o resultado é levado à Câmara de Vereadores, ao Poder Legislativo em si e depois ao Executivo. Para a Prefeitura Municipal de Santa Maria, a construção de loteamentos como Monte Belo 4 possibilita que famílias de baixa renda tenham acesso à moradia com infraestrutura básica adequada. A importância desse tipo de condomínio nas regiões periféricas da cidade é que ele traz um ordenamento ao local, dando uma estrutura básica, que é a água tratada, o esgoto, o destino e tratamento do esgoto, e a possibilidade também de ter uma estrutura para recolhimento dos resíduos. E fora a questão de viabilidade no incentivo de projetos sociais, e tu dá condições para essas famílias de baixa renda adquirir uma residência, um imóvel e ter todo esse benefício da infraestrutura. Líderes comunitários e moradores levantaram algumas questões sobre o novo condomínio e o consequente aumento da população local. As nossas demandas aqui que vão ser geradas, aumentadas, em função do novo loteamento, seriam em função da produção de lixo dos inservíveis, que é um problema muito sério aqui na nossa comunidade, e o problema do ônibus, transporte público aqui que já não é muito bom, com aumento de 400 e poucas unidades residenciais, quase 2 mil pessoas, vai piorar ainda mais. Então que seja pensado já antes das pessoas irem morar, que já tem um aumento da linha de ônibus, o itinerário, tudo. E outro problema sério que é a segurança. Esses novos loteamentos aumentam, vai aumentar a insegurança. Algumas críticas, algumas queixas, não dizem respeito propriamente à área especial de interesse social, mas serão levadas através da Comissão de Políticas Públicas, a qual sou presidente, vai ser encaminhado aos órgãos competentes. Por exemplo, a quantidade de cães nas ruas da cidade, dos bairros que precisam de castração, a quantidade de cavalos soltos e até certo ponto abandonados nas vias dos bairros, que mesmo que não cheguem à faixa, eles podem causar acidentes, principalmente o pessoal que anda de moto. Então, tudo isso vai ser encaminhado aos órgãos competentes do Executivo. Aquelas queixas, as reclamações que são pertinentes à área especial de interesse social, vão ser analisadas pelos vereadores e também encaminhadas ao Poder Executivo para que seja solicitado ao Poder Executivo um pedido de informações, para que a comissão que está resolvendo e que vai votar se essa área pode ser liberada ou não para a construção, para que a comissão tenha certeza que o Executivo está cumprindo o seu papel de se antever aos problemas, não somente na construção das casas, que resolve um problema habitacional, que há um déficit muito grande na cidade, mas isso gera também problemas no transporte urbano, transporte urbano, na saúde, na violência. Então, tudo isso vai ser levado ao Executivo. Se eles estiverem, nos mostrarem esse planejamento, vai ser dado andamento no projeto do Executivo.